Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Por mais que a mídia camarada tente esconder, omitir da população, a verdade sobre o suposto governo do senhor Lula aparece todos os dias. Não se passa um único dia em que não tenhamos um escândalo de gravíssimas proporções para comentar ou mesmo para denunciar. E isso não parte da imprensa, isso parte de setores do Congresso Nacional como agora, na CPI do MST, o relator da CPI, o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, denunciou que o movimento dos Sem Terra é financiado pelo governo Lula, recebe recursos públicos do governo federal, através de uma ONG chamada Associação Brasil Popular, e cujo CNPJ ele revelou para a sociedade através da inquirição do senhor João Pedro Stedley. Inclusive, eu vou deixar aqui para os nossos espectadores a matéria do Diário do Poder, que é um dos poucos veículos de comunicação no país que ainda faz a notícia, que ainda é capaz de noticiar sem qualquer tipo de controle por parte do governo federal, por parte da comunicação do suposto governo Lula. Mas está aqui, o MST não tem um CNPJ, porque inclusive o João Pedro Stedley chegou a dizer lá que o movimento não tinha um CNPJ. Mas se utiliza de um, é o que revelou essa inquirição do relator Ricardo Salles ao líder nacional do movimento, o levantamento feito por Salles apurou a soma de 2 milhões de reais. Significa dizer que 2 milhões de reais foram apurados, não significa dizer que esse seja o valor total que foi repassado para o MST até o presente momento, que pode ser muito mais. Então, esse é o valor em recursos que foram doados pelo poder público para essa entidade chamada Associação Brasil Popular, cujo CNPJ consta na matéria, vou linkar, vou deixar no link desse vídeo, CNPJ da Abrapo, sob a rubrica do MST, faz manejo de recursos, administra documentos, conta bancária, detém o registro do site e assume outros compromissos pelo movimento, afirmou o deputado federal Ricardo Salles. O senhor João Pedro Stede tentou, a princípio, negar. Ele disse desconhecer essa questão, mas aí ele continuou a ser interrogado pelo deputado Paulista, que disse o seguinte, o senhor quer convencer esse plenário que na qualidade de liderança máxima do MST, o senhor não tem conhecimento desses valores, desses recursos, que são repassados através de um CNPJ secreto, né? Por que secreto? Exatamente porque não consta como um CNPJ do MST, e sim uma outra entidade para tentar enganar a população, dizendo que não recebe recursos do governo federal, e o governo federal, por sua vez, dizendo que não repassa. No plenário, formou-se logo aquela confusão, a deputada Gleisi Hoffmann tentou interromper a inquirição. Isso vazou, tá? Isso vazou. A matéria aqui registra também esse vazamento, os coxichos que foram feitos entre os senhores deputados do PT, do PSOL, da esquerda brasileira. Microfones indiscretos da TV Câmara, a gente pode dizer, não é? Tanto a deputada Gleisi, que é a presidente nacional do PT, como a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, tentaram a todo custo interromper a inquirição. Já chega, minha gente, já chega, minha gente. Quer dizer, então foi uma revelação impactante na política, mais uma, entre tantas, que demonstram que realmente o governo do senhor Lula está imerso no mar de lama, como sempre, aliás, desde o primeiro mandato, o mensalão, não consigo compreender nem como é que esse senhor se mantém na política por tanto tempo. É muita omissão popular, é muita alienação das pessoas que seguem o senhor Lula. E mais, foi revelado ainda que o governo federal repassou 800 mil reais só este ano para torrar com a marcha das margaridas. O despejo do dinheiro no movimento, que também é um movimento ligado ao campo, ligado ao MST, foi via Ministério da Educação. Esse aqui foi feito pelos órgãos mesmo formais, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Caixa Econômica Federal. A organização da marcha fez, no último dia 16, foi na quarta-feira, um desfile em Brasília, ocupando uma área de 225 mil metros quadrados no coração da capital federal. Não tem polícia, não tem exército, não tem polícia federal, não tem determinação do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do super-ministro Alexandre de Moraes, para impedir que eles ocupem os espaços públicos de Brasília. Tem impedimento para patriotas, para pessoas que se manifestam contra ilegalidades flagrantes. Agora, contra elementos que cometem ilegalidades flagrantes, nós não temos nenhum tipo de repressão. A instalação contou com segurança particular, cercamento privado, área para acompanhamento, além de palco com som e iluminação para show. Quer dizer, isso é totalmente ao arrepio da lei, mas principalmente, já que a lei para essas pessoas não tem importância nenhuma contra o interesse da sociedade. Um detalhe, o Ministério da Mulher também aparece como apoiador deste movimento, dessa Marcha das Margaritas. As pastas foram procuradas para se manifestar, mas não apresentaram qualquer esclarecimento, não se preocuparam de modo algum em esclarecer as despesas. a lei para suas pesas? Legenda Adriana Zanotto